E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos matar esse zumbi cego aqui, o caçador de humanos E nós vamos com violência aqui e nós vamos gastar somente uma escopeta Nós vamos tentar gastar somente uma escopeta, quero agradecer meu camarada e mandar um salve pro Joab Araújo Ele me passou essa dica aqui no zap e eu vou testar tá galera, é muito fácil, diz ele né, vamos tentar né Se eu não conseguir galera, vocês tentam aí, que vocês vão conseguir de boa, que eu tenho certeza que vocês são carne de pescoço né galera Tubarão não tá vindo legal nos últimos dias aí, não tem jogado bem, mas vocês jogam bem tá galera Mas antes de eu começar isso aqui, eu gostaria de botar uma meta de 2 mil likes, eu sei que vocês conseguem beleza, 2 mil likes Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aquele like lá também, beleza? E aciona o sininho, valeu galera, e também gostaria de pedir pra vocês darem um pulo no canal 2 Vocês que curtem vídeo do Tubarão aí, tô postando Pro Evolution Soccer 2018 no canal 2, o link tá na descrição E vamos para o vídeo galera, sem enrolação Vamos lá na estratégia aqui galera, vamos lá, ele vai vir batendo na gente, a gente não atira nele A gente tem que vir aqui pra cima tá galera, ficar na atividade aqui ó, pertinho aqui, ficar na atividade com a nossa vida aqui Tá, que ele tira 17 de vida, aí tu come ó, ele vai correr ó, tu mete o pé ó, ele bateu ali ó, tu larga o aço ó Larga o aço, beleza ó, larga o aço ó, larga o aço mesmo, show, vem pra cá, ele vai tirar 17 de vida Você pô, fica esperto aí ó galera, com 32, beleza, come aí ó, e mete o pé ó Ele vai bater ali, tu larga o aço ó, vai largando o aço ó, isso aí ó, olha isso Fica perto do alarme ali, que se ele for comer, olha isso, deu uma bugadinha ali ó, você vira ali, deu uma bugadinha ali ó Ó, fica esperto aí ó, come, beleza, mete o pé rápido, isso aí ó, show E larga o aço nele aqui ó, tira 25 de dano, tem que ser só assim galera, pra poder, entendeu? Ele tá comendo galera, tem que ser rápido aqui ó, aciona aqui ó, ele saiu, beleza, show Ele vai te bater de novo aqui ó, aí você vem andando pra cá tá galera? Presta atenção aí hein galera, presta atenção, que ele vai, come, isso aí ó, já mete o pé ali galera, se não bugar Já larga o aço nele ali ó, 2, 3, 4, 5, 5 porrada nele galera, 5 porrada nele aí ó, show Mete o pé pra cá ó, fica esperto aí hein galera, olha ele vai correr, mete o pé galera, mete o pé um pouquinho distante Larga o aço de novo aí ó, ihihihi moleque, bagulho complicado da porra, beleza Isso aí ó, fica aqui pertinho de novo aqui ó, do alarme aí ó galera, isso aí ó, come Isso, mete o pé rápido, rapaz, larga ali de novo, ó Isso aí ó, a gente consegue dar 5 porrada nele galera, 5 porrada nele, ele vai bater a gente aqui A gente vem pra cá de novo aqui ó, fica esperto Show Ih quase galera, quase aqui que eu dou um mole aqui pra ele aqui ó, show Isso aí ó, tomando bem galera, tá vendo aí ó, tomando bem, não sei se com uma escopeta só a gente vai conseguir Perto do alarme aí, ele parou galera, tomando 100% aqui ó, ele parou de comer, vai querer bater na gente Beleza, show, controla aí hein galera, controla aí, come Aí ele vô, meteu o pé lá ó galera ó, de repente uma escopeta só não vai dar Mas a gente pega, tomando com 2 aqui ó, quebrou Ele vai bater na gente, quando ele for correr galera, fica esperto Ó, come aí ó, show, ele correu O que a gente vai fazer aqui ó, joga a segunda escopeta nele ó Já largo a aça aqui ó, tá galera, largo a aça aqui Isso aí ó, tá bonito, tomando bem Ó, ó, vamos ficar aqui ó, isso aí ó, isso aí Mais uma porrada que ele der na gente, a gente come Ele vai correr, beleza, show de bola Ele correu ali, a gente rasga ele ali no meio galera Rasga ele ali no meio, beleza, show Isso aí ó, tomando bem Caraca, ele saiu galera, ele foi comer galera O que tá acontecendo com ele, que ele tá bugando aqui galera Ele tá bugando viu, parada estranha galera Come aí ó, ele correu pra lá Rapaz, ele encheu a vida de novo Bugou essa parada aí galera, bugou Você vira aí, ele foi aqui do lado de fora, tá galera Ah, botei no 27 aí ó A estratégia é essa, não entendi nada Por que que aconteceu isso Ele deu aquela bugada ali ó E vamos sair ó, vamos sair aqui ó Largo a aça nele aqui ó Ah moleque, se ligaram na estratégia galera, se ligaram Eu ia matar ele, ele com uma única 12 cara Só que deu uma bugadinha ali, beleza Come aí, ele vai correr pra cá, beleza Show, a gente vem pra cá, pra perto aqui ó E largo a aça nele tá galera, largo a aça Não sei se ele comeu ali, mas tá maneiro Vamos lá ó, show Olha lá, ele tá comendo galera, ele tá comendo O alarme acionou, beleza, show de bola Eu vacilei aqui ó galera Vamos lá, vamos lá, deixa ele bater na gente aqui Isso aí ó, bateu na gente aqui, show Boa, come aí ó Isso aí ó Vocês se ligaram né galera, na estratégia aí pra poder matar ele, beleza Show de bola E vamos lá galera Ele vai bater na gente aqui ó E nós vamos pôr outro alarme lá galera Vamos pôr outro alarme lá pra ver qual vai ser Se o alarme vai te ligar aqui Show, come aí ó Isso aí ó Ih moleque Aí sim galera, aí sim Beleza, 25 aí ó Estamos tirando bastante dano dele ali Show Agora tiramos 17 ali 700, quase a gente mata ele ali Não deu Quase galera, quase Não entendi nada ali Por que que ele foi lá pra fora Lá, beleza E vamos lá Vamos ver aqui ó Nossa Não temos mais arma Beleza, show de bola Meteu o pé aqui Galera, vocês viram isso Analisando bem aqui Cara, ele não comeu Ele chegou lá Pum A vida encheu Cara, que bagulho doido Pô, tá ruim pro tubarão hein galera Toda hora tá bugando Galera, eu tentei matar ele várias vezes E eu não consegui Porque está bugando comigo Cara, uma hora ele some Uma hora ele come sem comer A vida enche Ele tava quase morto Cara, vocês viram isso Cara, impressionante Que fi Não buga a parada pro tubarão não Cara, não buga a parada pro tubarão não Porra, eu fiquei boladão agora galera Fiquei boladão mesmo Eu vou fazer uma parada agora aqui Então já que a gente tá falando de bug galera Eu vou fazer o seguinte Esse vídeo merece muito like cara Merece muito like Depois dessa daí galera Impressionante Ele chegou lá Rapaz E E comeu um bagulho ali E pronto cara Nem Nem deu tempo galera Nem deu tempo Pô, mas tá maneiro Vamos lá galera Olha o que eu vou fazer aqui cara A minha intenção é fazer uma parada aqui cara Eu tô com esse Quer ver? Eu vou passar aqui Beleza Tamo com a vida cheia Tamo com a vida cheia Repara ali Tem uma parada ali dentro Ali com aqueles Ah, quase galera Quase como ferro aqui galera E agora a gente passa aqui Tá vendo esse Frenético aqui galera Tem esse Frenético aqui Largar o aço nele aqui Vamos chamar ele aqui Ele tá correndo galera Ele tá correndo Esperar aqui Vamos passar aqui Ele parou Ele para Tá vendo que ele para galera Então a gente vai fazer o seguinte aqui Ele parou não galera Não parou Tá vendo aí Vamos ver aqui Vamos ver até onde ele vem Vamos chamar ele pra cá Vamos chamar ele pra cá Beleza Show Ele voltou aqui Tem que passar voadão aqui Passar voadão aqui Travou aqui Vamos ver agora galera Vamos ver se ele vai Se ele vai travar aqui Vamos ver se ele vai travar Travou Se ligou ali ó Travou né Vou comer uma parada aqui Vou comer uma parada aqui Pra gente poder ficar full aqui Não dá mole O que que eu vou fazer aqui galera Vamos ver se o bug tá funcionando Ó Ó Vem pra cá Ele veio Volta Ele veio Volta Ele veio Vem Vamos ver galera Vamos ver Ó Opa Vamos ver agora galera Se realmente Ele vai Vai correr Quando ele estiver quase morrendo Se ele correr Quando ele estiver quase morrendo Vai ser carne de pescoço A gente vai dar uma corridinha aqui galera Rapaz Eu tô bobo galera Com o bug Do Do cegão lá galera Do bug do cegão lá Eu ia matar ele cara Ele voltou a vida completa Sem comer galera Só chegou no local lá E mandou bala Mandou bala Vamos ver galera Vamos ver se quando ele estiver morrendo Ele vai continuar aqui Ou não Tá galera Vamos ver Olha isso galera Ih moleque Tá indo Tá indo bem na fita Show Arrancamos nove Só tá arrancando nove Aqui embaixo Não arrancou onze Tá bonito Se ele vier correndo A gente tem que Picar mula Tem que picar mula Até trocar Pra nossa doze Aqui Vamos ver Se o bug ainda funciona Se o bug funcionar Aqui é dez Agora vai ficar feliz demais Beleza Show de bola Aí sim Vamos lá Tem que ter paciência Ele tá galera Galera Esse vídeo aqui vai ter muito like Dois mil likes galera Nesse vídeo Valeu Depois do bug do cegão Aí na gente Foi carne de pescoço Tá galera Vamos lá Vamos com tudo aí Boa Isso aí ó Sapeca ele Um nove e quatro Galera Um nove e quatro Eu não lembro Quando ele começa a correr Tá galera Eu não lembro mesmo Quando ele começa a correr Vamos ver Vamos ver se ele vai correr aqui Entendeu Se o bug ainda funciona Se o bug ainda funciona Cara A Kefi deixou de propósito Tá galera A Kefi sabe desse bug aqui Entendeu A Kefi ajustou Essa mini atualização Que teve aí A Kefi deu uma ajustada No cegão galera Deu uma ajustada No cegão lá Entendeu O cegão Tava perdendo Com a massa de serra Quando ele colava na parede Cinquenta e oito De vida Cinquenta e dois Agora não galera Agora não Show de bola Olha isso galera Hi 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 Moleque Tá funcionando galera Olha isso O bunker não vai ficar Tão ruim pra gente galera Quebrou Quebrou Ah Que azar que eu dei Galera Que azar que eu dei Hi 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 Mete o pé aqui Mete o pé aqui Que o bicho é carne de pescoço E ele corre bem Galera Ele corre bem Cadê a nossa doze Pega a doze aqui Caraca Rapaz Quase que ele mata a gente O coração como Pulou Meu Deus do céu Galera O coração quase pulou Agora galera Muito top mesmo Eu tô cheio de frenética Aqui Vou tentar matar Todos na flecha Vamos ver se a gente consegue Tá galera Achei muito da hora Muito da hora Vamos voltar lá Rapaz Vamos ver se tem coisa Nesse baú aqui Galera Vamos ver se tem coisa Nesse baú aqui Vamos pegar essas paradas Aqui Verida Show de bola E vamos subir né galera Vamos subir Que Ó Tem aqui pra abrir ainda Não abrir Entendeu Não abrir Não tô achando Que tá valendo a pena Cara Não tô achando Que tá valendo a pena Então eu não tô abrindo Tá galera Eu não tô abrindo Por causa disso Tá Vou comer logo uma parada Aqui Antes que Aconteça alguma coisa De errado aí Tá galera Antes que aconteça Alguma coisa de errado Pra cá não tem nada Tem uma paradinha Aqui Uma setinha ali Ah não Olha a setinha ali De elevador Isso mesmo A setinha de elevador Olha esse quanto Opa Espera que a gente tá Perdendo muita vida ali Galera Tá mudando muito mole ali Beleza Show Eu quero ver esses caixotes Aqui né galera Vai que tem esses caixotes Pra gente poder pegar aí Que ficou pra trás Beleza Show Depois eu vou matar Aquele cego ali Tá galera Aqui tem outro Galera A gente vai sair abrindo Vai sair chamando eles Pra parada toda aí Aqui tem outro frenético Aqui ó A gente vai abrir também Vai chamar Não tem nada pra gente pegar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Aqui tem as paradas aqui Tá vendo Já deixa as paradas pra trás Aí ó Já deixa a minha massa de serra Pra trás Não pode Tuba Não pode Tem que verificar Esses caixotes todinho aqui Cara Tem que verificar Joga a lata pra cá Apesar que aquela latinha Eu não quero Vamos jogar essa parada pra cá Vamos dar uma olhada Nos caixotes todinho Que tem aqui acesso pra gente Tá galera Porque a gente não pode Dar mole não Beleza Então vamos lá Vamos com tudo aqui Aqui eu sei que tem um caixote Aqui Não sei se eu peguei ele Aí ó Tá vendo Tem coisa aqui Mas Ó Dá pra deixar essa lata aqui E dá pra deixar esse pano aqui Beleza Vamos lá Vamos lá com tudo Tem várias coisas pra gente matar Aqui ainda Conseguir o cupom Galera Que o próximo vídeo aí Eu vou conseguir Completar o Quer ver Nós vamos lá pra cima Lá vocês vão ver Galera Vocês vão ver Vamos lá pra cima Lá vocês vão ver Lá no saguão lá Eu vou completar Aquela parada lá Tá galera Pode ter certeza Que eu vou completar Aquele Bagulho ali junto com vocês Vou abrir aquele caixote Que a gente precisa Tá galera Rapaz Que bug doido Galera Que bug doido Foi esse Dois bug top Um contra E um a favor Tubarão Beleza Vamos lá Vamos ver aqui Esse candango aqui Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que aqui é carne de pescoço Beleza Show Olha isso galera Olha isso Falta pouco Tá galera Jogar um caderno ali Não adianta Beleza Juro bola Próximo vídeo Eu vou pegar essa parada aqui Do especialista Valeu Eu espero ter gostado do vídeo Tamo junto Abração Foi E aí E...